Se seu cabelo está fraco e quebra disso, é sinal que está precisando de um tratamento de choque, um tratamento mais potente. Por isso hoje eu trouxe uma mistura sensacional para recuperar seus fios. Vem comigo! Oi gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam ótimas e hoje estou trazendo uma super dica para quem sempre está aí pelos comentários me pedindo reconstrução capilar, como recuperar o cabelo danificado, um cabelo que está quebrando. Então gente, hoje a receita é especial, uma receita super potente, que além de reconstruir os fios, também vai dar muito brilho. Porque às vezes reconstrução deixa o cabelo um pouco sem brilho, né? Mas essa misturinha que eu fiz, gente, é uma misturinha que vai dar muito brilho no seu cabelo. Brilho, sedosidade, maciez, vocês estão vendo aí o resultado do meu cabelo. O cabelo fica super blindado com o tratamento e a hidratação dentro do fio e assim o cabelo vai ficar saudável por muito mais tempo. Então essa misturinha, gente, é muito boa para todos os tipos de cabelos, principalmente aqueles cabelos danificados, para quem faz química, alisamento, descoloração, para quem usa chapinho e secador, como eu que uso chapinho e secador com frequência. Então com certeza o cabelo precisa muito de reconstrução. Ah, e essa misturinha vocês podem repetir uma vez por mês, tá vendo? É tão potente que só pode ser feita uma vez por mês, tá bom? É uma cauterização aí especial que eu vou ensinar para vocês. Não se esqueçam de clicar no joinha, tá? Que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Também me motiva a trazer mais conteúdo como esse para vocês, tá? Então se vocês gostaram do vídeo de hoje, ó, clica no joinha para mim e vem comigo para o passo a passo. Então, você vai precisar de um frasquinho para colocar a receita. Então, um frasquinho de spray para poder ajudar aí na hora da aplicação. Você vai colocar nesse frasquinho uma colher de sopa de queratina sem enxágue. Tem que ser sem enxágue porque a receita vai ficar no cabelo. E a marca da queratina pode ser qualquer marca, tá? Eu estou usando essa daí, que eu gosto bastante, mas você pode usar a marca que você quiser. Em seguida, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã capilar. Desses que vendem em lojas de cosméticos, tá? Tem que ser o capilar. Bom, esse tipo de produto é maravilhoso porque ele sela as cutículas e dá muito brilho, tá bom? Pode ser qualquer marca, tá gente? Existem várias marcas de vinagre de maçã capilar. Eu estou usando esse daí, mas vocês podem usar qualquer marca. E por último, adicione creme de pentear com proteção térmica. Mais ou menos, gente, uma colher, meia colher de sopa, tá? Mais ou menos essa quantidade. Não precisa ser muito não. O protetor térmico, além de proteger o cabelo do calor, da chapinha, do secador, ele também tem ativos que vai hidratar o cabelo, tá bom? Então ele vai agir aí como proteção e como hidratação. Misture bem os ingredientes, você pode agitar, né? Até ficar bem homogêneo. Antes de fazer a aplicação da misturinha no cabelo, é preciso lavar os fios com shampoo. Um shampoo hidratante. Então você lava seu cabelo com seu shampoo preferido, lave por duas vezes e no último enxágue você vai fazer uma hidratação no cabelo, tá? Pega a sua hidratação aí preferida, enlouve cada mexinha do seu cabelo, né? Deixe o tempo de ação da sua máscara. Você pode usar a máscara do que você quiser, tá bom? E depois do tempo de pausa, você enxágua completamente. Após o enxágue da máscara, você vai retirar o excesso da água dos fios com uma toalha, né? Deixe o cabelo mais sequinho. E você vai fazer a aplicação da misturinha em todo o cabelo, menos na raiz, tá? Só do comprimento e pontas. E depois de fazer a aplicação, para espalhar melhor, use um pente, tá? Passe o pente para espalhar bem a receita em todos os fios. Agora, você vai secar seu cabelo com o secador. O cabelo precisa estar seco 100% para a gente poder ir para o último passo, que é para cauterizar esse tratamento nos fios. Então, com o cabelo seco, você vai vir com o último passo, que é a chapinha. Você vai passar a chapinha em todas as mechas, a fim de cauterizar, né? Fechar, blindar o seu cabelo com esse tratamento. Então, seu cabelo vai ficar saudável por muito mais tempo, por conta dessa cauterização, dessa misturinha, tá certo? Esse é o resultado, gente. O cabelo fica muito mais encorpado, mais lisinho até, tá? Fica um cabelo muito alinhado, com muito brilho, cheio de balanço, super saudável, tá? Pode testar que vocês vão amar esse tratamento, porque deixa o cabelo realmente com muita vida, muito brilho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no joinha, tá? Pra me motivar a continuar trazendo mais vídeos pra vocês e pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Não se esquece, clica no joinha aí. E quem estiver me conhecendo agora, seja muito bem-vinda. E se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus, com a paz do Senhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!